Olá pessoal, eu Glossy Regina com vocês e hoje eu vou falar da Califa Picolor. Não se esqueça, gostou do vídeo, aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. E agora, vem comigo! A Califa Tricolor é um arbusto originário das ilhas do Pacífico, que pode atingir 3 metros de altura. Gosta de sol pleno ou meia-sombra e sol fértil, rico em matéria orgânica e bem drenado. As regras devem ser regulares, mantendo o solo úmido, mas não encharcado. E no inverno, diminua as regras. Suas folhas são brilhantes e macias, com bordas serrilhadas. A Califa é mais atraente quando jovem, então a cada 3, 4 anos, faça uma poda drástica para rejuvenescimento da planta. Tem sua floração na primavera e verão e multiplica-se por estaquia ou por redentos laterais curtos que podem ser usados. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!